Oi, pessoas lindas, tudo bem? Professor Antoniane Levenhagem de Brasília, do Armarinho Milano e do meu ateliê Meninas Tricoteiros da Tia. Hoje a Tia está aqui para passar uma coisa linda para vocês, gente. Olha o calor está chegando, né? Agora vem a época de praia, piscina e até mesmo de um vestidinho, né? Olha o que a Tia vai ensinar para vocês. Essa saída de praia, coisa mais fácil de fazer, viu? Eu usei esse fio aqui, olha, o Easy, olha, está vendo? Você pode usar também a Vitória Quintal Crochê, pode usar barbante, né? Barbante número 4, pode usar, qual mais? A Anne, a Bela, tem vários fios aí que você pode usar. Olha, gente, olha que coisa linda. Olha, vamos aprender com a Tia, vamos? Olha, ó. Viu? Olha a saída de praia. Ainda deixei aqui, ó, um charminho aqui, ó, aberto, tá? Vamos aprender? Bem fácil de fazer. A gente vai fazer duas partes, né? A frente e as costas. E depois a gente vai, aqui, ó, costurar 7 centímetros de cada lado. Deixar aqui, olha, 25 centímetros de cava, né? Porque é uma saída de praia, então não precisa estar tão fechadinho aqui, ó. E se você quiser usar também como vestido, também pode. Que você coloque aquela... Tipo um vestidinho por baixo, né? Cor da pele, ou então da cor do vestido mesmo. Fica lindo, né? E aí você deixa aqui, deixa 23 se for vestido, 23 centímetros. E se for saída de praia, você pode deixar 25, ó. E essa aberturinha que eu fiz embaixo, eu deixei 10 centímetros, tá? Sem costurar. Então ficou abertinha aqui do lado. E olha que lindo, gente. Coisa mais fácil de fazer. Olha aqui. Eu gastei, porque essa aqui eu usei 3 fios, sabe? Eu fiz ela com 3 fios. Você pode usar agulha número 6 ou 5 de crochê, tá? Porque são 3 fiozinhos. Então você faz rapidamente. E ela foi feita... Então com 6 novelos você faz, né? 3 novelos pra frente e 3 pras costas. Porque eu tô usando 3 fios, tá? Então você... A gente faz, ó, da lateral pra cá. Então a gente vai iniciar com uma correntinha da altura da saída de praia que você quer, tá? Essa minha aqui eu fiz com 80 centímetros de correntinha, tá? Se você quiser maior, você pode colocar mais. Você mede, você faz a correntinha e mede assim a altura que você quer. Porque ela foi feita daqui pra cá, ó. Nesse sentido, tá? Ela não foi feita de baixo pra cima. Ela foi feita da lateral pra cá. Por isso que ela é muito fácil de fazer, viu? E olha aí, gente. Que lindo. Essa easy tem cada cor maravilhosa. Olha essa cor aqui. É muito linda, né? E tem o fio da Vitória Quintal também, crochê, que também fica lindo, né? Ou barbante também. Se você também quiser não gostar de trabalhar com vários fios, você pode usar um fio também, né? Ou talvez um fio da número 6, barbante número 6. Ou número 4. O número 4 deve ficar um pouquinho mais delicado, né? Então, é só aprender o jeitinho de fazer mesmo. Que é muito fácil, tá? São duas partes iguais. Que a gente vai fazer como se fosse dois retângulos. E depois é só unir. Eu gosto de costurar com a agulha de tapeçaria porque fica mais delicadinho, tá? Aqui, ó. Porque pode fechar também com ponto baixo, né? Mas eu acho que fica assim meio... Um pouco grosseiro, né? A costura. Então, se você fechar depois com a agulha de tapeçaria, fica bem perfeito, tá? E vamos fazer? Todos esses fios que a tia usa são do armarinho em Milano, gente, em Brasília. São cinco lojas lindas em Brasília. E esses fios que eu tô usando, a Easy ou a Vitória Quintal, crochê, tá um preço maravilhoso lá, viu? Entra lá no site pra vocês verem. Tá muito barato mesmo. E fica uma saída de praia linda, ó, né? Muito chique, né? As minhas alunas adoraram. Falaram que ia... Queria fazer pra usar como vestido, né? Porque é um vestidinho, na verdade, né? Se você colocar uma coisa por baixo, um shortinho, uma blusinha, fica um... Pode usar como vestidinho. Ou saída de praia mesmo, tá? Então, entra lá no site de vendas, que é www.armarinhomilano.com.br, tá? Entra lá, olha as promoções e aproveite os preços bons, né? E quem gostar, se inscreva no canal da tia, tá, gente? O canal tá crescendo cada dia mais. Tá uma maravilha. Muito obrigada, tá? Gratidão. E vamos começar? Então, eu vou pegar um fiozinho de cada novelo, tá? Pra gente começar. Então, você... Esses fios, ó, você pode abrir, ó... E pega o primeiro fiozinho, ó. É assim que a gente faz, tá vendo? Aí você abre o outro. Aí você pega um saquinho e joga os três dentro, só com um fiozinho pra fora, olha. Ele não dá nó, tá? Pode ficar, às vezes, sossegado. Não precisa deixar os fiozinhos separados, não. Aqui, ó. Ó, pega dois. E vou pegar mais um aqui, ó. Muito gostoso de fazer, viu? A tia fez... Tá fazendo vários... Vários... Workshop lá no Armarinho Milano. Cada semana foi numa loja. Foi muito legal, ó. Todo mundo fazendo a saída de praia, essa blusinha. Eu vou gravar tudo pra vocês, tá? Então, você pega esses novelos, ó, coloca dentro do saquinho, tá? E pronto. Joga ali. Pode até jogar no chão, né? Dentro do saquinho, dá um nozinho. Olha. E eu vou usar a agulha número seis. Mas, se você quiser, você pode usar a seis ou a sete. Porque tem gente que tem um ponto muito apertadinho, né? Mas, acredito que a agulha seis fica bom ou a sete, né? Tá? A tia vai virar pra gente começar. Olha aí, gente. Que coisa linda, olha. Olha como fica perfeito. Aí, ficou macio, olha. Ficou bem maciozinho, tá? Aqui, ó. Eu costurei aqui no ombro, olha. Sete centímetros de cada lado, tá vendo? Tem gente até que pensa que eu fiz um decotinho aqui. Mas, não fiz, não. Porque, quando a gente veste, essa parte aqui da frente, ela cai um pouquinho. Aí, parece que tem um decotinho redondo. Mas, não tem, tá? Por isso que ela é fácil. São duas partes iguais, tá? Olha aí, que lindo. E aqui, ó. Deixei dez centímetros sem costurar, ó. Embaixo, tá? E aqui, eu costurei. E deixei aqui, ó. Vinte e cinco centímetros aberto. Pra entrar o braço, tá? Se for vestido, você deixa vinte e três. Porque, pra ficar um pouquinho mais ajustado aqui, né? E vamos começar, né? Ó, ele foi feito daqui pra cá, tá? Da lateral pra outra lateral. Ele não foi feito de baixo pra cima. Então, o que que a gente faz fazer? Você vai começar... Esse tamanho meu aqui ficou... Eu gostei do tamanho que ficou. Ele tem oitenta centímetros de correntinha. Então, eu vou passar essa receita. Aí, quando você for fazer, você vê, tá? A largura... Você pode fazer a largura que você quiser, né? Se você quiser um pouquinho mais largo, pode fazer mais carreirinhas. Então, é bom que você pode fazer o tamanho que você quiser. E a altura dessa é oitenta centímetros, tá? Então, ó. Ó, eu vou começar com a correntinha, ó. Você começa fazendo a correntinha, oitenta centímetros, tá? Eu vou fazer só um pedacinho, que é pra gente fazer... É só pra ensinar vocês, tá bom? Ó. Pra ensinar o pontinho. Mas aí, você já começa com oitenta centímetros de correntinha. É bem facinho de fazer, viu? Olha, eu vou... Acho que eu vou fazer... Deixa eu ver aqui. Um pouquinho mais. Pra ensinar, ó. É, eu vou fazer só esse pedacinho aqui. Vamos supor que aqui já tivesse oitenta centímetros, tá? De correntinha. Seria aqui, ó. Aqui, ó. Seria isso aqui, tá? Eu tô medindo, ó. Altura. Altura da saída de praia. Agora, a gente vai começar. Pera aí. Ó. A gente segura aqui o último pontinho, tá? E vai subir. Um, dois, três correntinhas, tá? Dá a laçadinha e vai voltar essa carreira toda em ponto alto. A carreira inteira em ponto alto. A primeira carreira, tá? Então, você vai, olha, pontinho por pontinho, ó. Ponto alto. Então, lembrando que você pode usar a agulha cinco, seis, sete, tá? Porque como eu passo a receita em centímetros, isso não vai interferir na receita, não, tá? O tamanho da agulha. Eu tô fazendo com agulha seis, porque eu tô usando esses três fios desse fio aqui, que é um fio fininho, tá? Olha aí, gente, que gracinha, ó. Então, eu vou voltar a carreirinha agora toda em ponto alto. Prontinho, olha, gente, tá? Voltei a carreira toda em ponto alto. Deixa eu mostrar aqui onde é pra vocês, ó, entenderem. A gente tá começando aqui, ó, nessa lateralzinha aqui, tá? É que eu tô fazendo pequenininho, mas é a lateral inteira da altura da saída de praia, ó. Primeira carreira de ponto alto. Agora, vem a carreira de buraquinho, de gradinha. Então, a gente vem aqui, ó, e faz... Um, dois, três. Três, três pra subir, mais um, quatro, pra virar, tá? Virei, dou a laçadinha, ó. Esse primeiro pontinho aqui, ó, eu não vou contar ele, porque é como se fosse essa correntinha aqui, tá? Então, eu começo a contar aqui, ó, esse aqui não. Pulo esse e venho aqui no próximo. Eu vou pular um ponto. Vou fazer um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha em cima, dou a laçada, ó. Esse aqui é o ponto que eu trabalhei. Eu pulo o próximo ponto e venho aqui. Então, eu vou voltar todo em ponto gradinha, olha. Uma correntinha. Pulo um ponto de base e vou pro próximo. Então, é uma correntinha em cima, ó, uma correntinha e pulo um ponto embaixo. Pulei esse aqui e venho pra esse. Você faz rapidamente essa saída de praia, gente. É muito facinho, muito boa de fazer, que só tem duas etapas do ponto, né? É uma carreira de ponto alto e uma de gradinha. Uma de ponto alto e uma de gradinha. E na volta, eu vou mostrar como é que eu volto, porque eu volto de um jeito bem mais fácil, ó. Pulo aqui e venho aqui. Lembrando que sempre em cima tem uma correntinha, ó. Uma correntinha. Pulo um ponto de base e venho aqui embaixo. E toma cuidado sempre no finalzinho, pra você, pra não dar diferença, né? Porque o crochê, se você não fizer certinho a lateralzinha ali, ele fica, dá diferença, né? Fica torto, né? Olha, gente, que gracinha que tá ficando. Ó, uma correntinha em cima, dá a laçadinha, pulo e venho aqui pra baixo. Olha. Já tô no finalzinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui ainda falta um quadradinho, ó. Uma correntinha e vou vir aqui no último pontinho. E vou fazer um ponto alto. Ó, terminei. Tá vendo? Seria isso aqui, ó. Olha que gracinha, gente. Aqui, tá vendo? O ponto alto e o quadradinho. Agora, vem ponto alto de novo. Você vai intercalando. Ponto alto, gradinha. Ponto alto, gradinha. Tá vendo? Essa minha aqui, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze carreiras de buraquinho, tá? Se você quiser mais larguinha, é só fazer mais. Se quiser menor também, faz menos, tá? Você pode, é bom que, como é da lateral pra outra, dá pra você medir direitinho. Chegou aqui, o que que a gente faz? Vai começar a carreirinha de ponto alto novamente. Então, a gente vai fazer um, dois, três. Quando for ponto alto, a gente sobe três correntinhas. Quando for ponto gradinha, esse de quadradinho, você sobe quatro. Que é três pra subir e um pra virar, tá bom? Ó, virei. Agora, a gente vai voltar. O ponto alto. O que que a gente vai fazer? Olha, dá a laçada, vem dentro do quadradinho. Olha como fica facinho. Dentro. Tá vendo esse pontinho alto aqui? Em cima dele aqui tem um buraquinho, ó. Você enfia aqui, ó. Ó, um dentro do quadradinho e um em cima. Ó, agora vem aqui, né, ó. Onde tá esse pontinho alto, aqui em cima, bem em cima dele tem um buraquinho. Então, você vai fechando assim, ó. Olha que gracinha, gente. Uma carreira de ponto alto, uma de quadradinho. Uma de ponto alto, uma de quadradinho. Vai trabalhar onze carreiras de buraquinho, né? Eu conto pelos buraquinhos que fica mais fácil. Então, trabalha dentro do quadradinho e em cima aqui, ó. Ó, dentro do quadradinho. E aqui em cima. Ó, dentro e em cima. Então, a partir de agora, você vai só repetindo, tá? Ó. Olha aqui, gracinha. Seria isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, é a lateralzinha. Tá vindo daqui pra lá, né? De uma lateral pra outra. Se for de criança, a mesma coisa. Você faz a correntinha da altura da... Da saída de praia que você quer, né? Da altura da criança. E vai começar uma carreira de ponto alto, uma de gradinha. Até ficar uma largurinha assim, que você acha que dê nela. É só medir, né? Então, ó. Você vai assim até o finalzinho. E depois... Vou chegar aqui até o finalzinho. Ó, e um detalhe importante, gente. Ó, eu tô voltando essa carreirinha. Um dentro do buraquinho e um em cima, né? Vamos ver aqui o último aqui, ó. O último quadradinho. Presta atenção, olha. Você vem aqui o último dentro do quadradinho. Tá? Faz um ponto alto. Dá a laçadinha. Eu não posso parar aqui, que vai ficar com defeito. Tá vendo? Então, você vem aqui nessa correntinha aqui, olha. Você pula a primeira e vem aqui na segunda, ó. Enfia. Ó. Enfia nessa correntinha e faz um ponto alto. Ó, pra ele ficar retinho. Tá vendo? Aqui, ó. Então, você faz um dentro do buraquinho e um na correntinha aqui. Porque a lateral tem que ficar certinha, olha. Tanto aqui desse lado, quanto desse. E fica como o ponto alto, como um pontinho de borda, tá? Ó. Aí, vai ficando sempre retinho. Se você não fizer isso, ele vai dando uma diferença aqui. Vai ficar torto. Agora, você sobe um, dois, três, quatro, né? Que é a carreirinha de quadradinho aqui, ó. Dá a laçadinha. Ignora esse primeiro aqui, ó. Pula aqui o segundo e vem no terceiro. Olha, vai sair o quadradinho, ó. Tá? Ó. Uma correntinha, dá a laçadinha, pula um ponto de base e vai no próximo. Olha que legal. Olha aí, gente. Que gracinha, olha. E assim, você vai seguir até, ó, medindo aqui, ó, de uma lateral a outra. Essa fica com 40 centímetros, tá? De largura. Se você quiser um pouquinho maior, é só fazer mais carreirinhas essas carreiras aqui, ó. Você faz a largura que você quiser, tá? Essa minha aqui tem 40 centímetros de largura, tá bom? E deixa eu virar aqui pra mostrar uma coisa. Olha aí, gente. Olha esse rosa. Que coisa linda, olha. Viu? Já fiz o colarzinho, olha. Que lindo. E esse, olha o detalhe. Eu deixei aqui aberto, ó. Você pode fechar, se você quiser. E eu deixei aberto. Que esse aqui dá pra usar com aquelas calças justinhas, né? Fica bonito também, olha. E pus franja, ó. Esse tem uma franjinha aqui, tá vendo? Olha aí. Que coisa bonita, ó. É outra ideia, né? Deixa eu pegar esse daqui pra vocês verem. E esse aqui é aquele, ó. Que eu tava... Que eu deixei abertinho desse lado aqui, tá? Olha que lindo. Então, tem várias ideias aí, ó. Se você não quiser que seja saída de praia, você pode deixar abertinho do lado. Pra usar também, né? Prontinho, né? Olha aí. Deixa eu te mostrar. Olha que gracinha. Ele é feito assim, gente, ó. Daqui pra cá. Então, a medida que você vai fazendo aqui, ó. E a medida daqui até aqui ficou com 40 centímetros, tá? Olha aí. Fiz até um colarzinho aqui pra esse, ó. Olha aí que lindo, gente. É cada cor mais linda que a outra, viu? Entra lá no site da Amarim Milano pra vocês verem a cor. Coloca a fio Easy, tá? Cadê ele? Aqui, ó. Vou pegar. Ó. I, Z, Z, Y. Easy, tá? Tem cada cor linda. Ou então essa daqui, né? Ó. Vitória Quintal Crochê. Tá vendo? É cada cor mais linda que a outra. Olha que lindo esse lilás aqui. Tá vendo? Espero que tenha gostado, tá? E se inscreva no canal da tia. E entra lá nas minhas páginas do Facebook e Instagram. É Meninas Tricoteiras da tia. Tá bom? Hum. Beijinhos dois pra vocês, ó. E quem fizer a saída, manda a foto pra tia, tá? Pra eu postar lá na minha página. Tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar. Beijinhos dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.